Essa crise tá danada, cada vez zangando mais O povo se desespera, já não sabe o que que faz Põe a moça no leilão, faz a rifa dos rapaz Pai não tem amor nos filhos, nem os filhos adoram os pais Leilão de moça bonita, eu achei muito animado Tinha só capitalista, senador e deputado Não sei se foi combinação ou era a causa pensado Essa moça mais morena ficou num preço danado Tinha uma mocinha loirada, o cabelo aparado Uma dos olhos azuis, outra dos olhos gateados Em relação dessa crise foram bem arrematados Teve um doutor engenheiro, levou um caminhão lotado Achei graça e tive dó do leilão da moça feia Trezentos réis cada uma, seiscentos réis a pareia Tinha umas caipirinha que morava numa ardeia Remataram vinte e cinco no preço de doze em meia O leilão da mulatinha pertenceu à rapaziada Um precinho raso havia, elas foram arrematadas Só eu por não ter dinheiro, não pude arrematar nada Perdi a graça que eu tinha e meti o pé na estrada